Olá, a coluna Hyperlink dessa semana comenta as transformações na relação entre os consumidores e as empresas com a internet. Bom, de início, lá nos anos 90, por aí, quando a internet começou a popularizar aqui no Brasil, era mais aquela questão do fale conosco, de mandar um e-mail para a empresa e receber a resposta mais rápida do que antes tinha que ser feita pelo correio ou pelo telefone. Depois, meados de 2004, quando estreou a Web 2.0, vieram novas ferramentas para a internet e novos serviços, inclusive a popularização das redes sociais, que transformou completamente essa relação. Hoje em dia, o cliente, ao invés de ter que fazer um formulário ou esperar um e-mail que vai demorar dias para ser respondido, ele pode simplesmente entrar no perfil oficial da empresa, nas redes sociais e fazer a reclamação dele e receber uma resposta rápida por isso. Algumas empresas sabem utilizar, souberam utilizar essa ferramenta, outras nem tanto, e algumas estão aperfeiçoando cada vez mais a maneira como elas respondem aos clientes em relação a alguma crítica feita ou alguma dúvida. Os casos mais recentes e mais interessantes foram alguns vídeos feitos por algumas empresas para responder justamente a críticas feitas por clientes. Na semana passada, a empresa de absorventes Buddyform recebeu uma reclamação de que tinha enganado um cliente no seu Facebook. Ele tinha escrito que ele foi enganado durante anos porque sempre via nos comerciais da empresa mulheres muito felizes, contentes no período menstrual e depois quando ele conseguiu uma namorada, ele descobriu que não era nada disso. A empresa, ao invés de responder, olha, o comercial não pode ser assim, e tal, eles resolveram fazer um vídeo com um pouco de ironia e bastante humor explicando que eles até tentaram falar sobre a realidade desse período para os homens, mas tem muita gente que não, simplesmente não consegue encarar a realidade. A verdadeira, o que você vê no nosso advertecimento agora não é uma representação de eventos. Você está certo. A flagrante uso de visualizações, como skydiving, rollerblading e mountain biking, você forgoto-se-riding, Richard, são realmente metafores. Eles não são real. Eu estou desculpando-se para dizer isso, mas não é assim como um período de feliz. A realidade é que algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a verdade. Em passado, nós tentamos ser mais honestos em nossa abordagem. Em 1980s, nós criamos uma série de foco-grupos para nos ajudar a agir o público's reagir para o período. O crampo, o mood swings, o insatiável hunger e, sim, Richard, o blood coursing from our uterine like a crimson landslide. Então, nós sabíamos que precisamos mudar a nossa estratégia. E então, com esse dia a dia, nós conseguimos manter essa ilusão. Mas você, Richard, tornou-se a veil e expôs-se esse mito. E expôs-se a todos os homens a realidade que nós esperamos que eles nunca tiverem enfrentar. Você fez isso, Richard. Você. Você. Eu só espero que você encontrou-se em seu coração para nos forgive. Oh, sorry, Richard. Você sabia que nós fazíamos isso também, não é? Outro caso e bastante interessante que aconteceu aqui no Brasil foi em relação ao espoleto. Um grupo de humoristas fez um vídeo no YouTube que fez bastante sucesso comentando sobre a rapidez com que alguns atendentes querem que os clientes respondam sobre os ingredientes que eles querem no macarrão ou na massa que eles escolheram nessa rede de fast food. O que mais você quer? Fala, o que mais você quer? Eu quero mais palmito. Você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito. O que mais? Você quer o que? Mais do que? Fala. Tomate. Eu quero tomate. 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 Vambora. Falta dois. Vambora. Falta dois. Fala, Fafagabula. Vambora. Hervilha. 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 Eu quero Hervilha. Hervilha quer mais o que, porra? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno. Porra, termina. Pede, 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 pede. Ao invés de ficarem nervosos com esses humoristas ou lançarem uma nota oficial na imprensa, alguma coisa assim, o pessoal do espoleto contratou esses humoristas e fez um vídeo de resposta, mostrando que, na verdade, isso era um caso isolado e que, quando um cliente fosse maltratado durante o atendimento, incentivava eles a procurarem o espoleto e reclamarem sobre essa situação. Mais informações vocês encontram na versão escrita da coluna. Até a próxima. Tchau.